Os Trabalhadores da Floresta O Trabalho e como escapar dele. O João faz nada. Os Trabalhos da Floresta Os Trabalhos da Floresta Os Trabalhos da Floresta Se ele acaba depois de amanhã. De sopas a nozes. É melhor ir pro sul com a gente. O invierno chegou. Lá o sol brilha sempre. Que tal Hollywood? É bem quentinho. É bem quentinho. É bem quentinho. Fome. 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 Fome.